Então, o primeiro ponto vai ser essa situação econômica. Como eu falei, diamantina estava na decadência da extração de diamantes. Então, vamos ver dois trechos aqui da história que eu achei importantes, que representam essa decadência. Em vários outros momentos, claro, ela vai comentar de diamantes, principalmente quando vai contar a história dos avós dela, que eles acharam bastante diamante lá, acharam uma lábora imensa. Mas, então, quando eles acharam isso, para agora, quando a história está, a gente vê essa grande diferença. Então, aqui, um primeiro momento, é em sábado, 5 de agosto de 1893. Estou convencida de que, se vovó dirigisse o dinheiro dela, nós não passaríamos necessidade e mamãe e meu pai não ficariam tão amofinhados como ficam às vezes, por falta de um pedaço de papel sujo, a que a gente tem de dar maior valor do que a muita coisa boa na vida. Meu pai vive sempre esperando dar num cascalho rico, mas é só esperança, esperança toda a vida. Quando ele dá no lavrado, como desta vez, lá se vai todo o dinheiro e ainda fica devendo. Eu, tirando meu título de normalista, sei que tudo vai melhorar, pois irei até para o fim do mundo da minha escola. Já fiz meus planos tão bem assentadinhos, que até poderemos guardar dinheiro, mas deixar meu pai nessa peleja, furando a terra à espera de diamantes que não aparecem, é que não deixarei. Às vezes eu dou razão a seu Zé da Mata, da resposta que ele deu quando meu pai o foi convidar para entrar de sociedade num serviço de mineração. Ele disse, E, segunda-feira, 11 de dezembro de 1893. Meu pai voltou ontem do Paraúna. As provas não foram boas. Meu pai diz que sabia que as lavras de lá não são iguais à Boa Vista e à Sopa. Ele diz que o francês já encomendou maquinismos e que tirar diamante agora vai ser diferente do sistema de bateia. Os maquinismos vão mexer tudo e os diamantes já saem separados. Meu pai acha que para lavras boas e sem água o processo vai ser bom, porque eles vão puxar a água de longe em canudos de ferro. Eu sei que vou ter saudade dos lavradores virando as bateias e a gente vendo diamante estrelar no esmeril. Só quem nasceu na mineração, como a nossa família, é que conhece esse prazer. Então, como a gente pode ver aqui, ela vai mostrar isso. A gente que nasceu na mineração. Então, é algo da tradição deles. É algo da cidade. Ela cresceu, vem daquilo. E ela tem essa infelicidade que já está em uma decadência. Está faltando dinheiro para o pai dela. Quando ele investe dinheiro para tentar procurar mais diamantes, só que às vezes, assim, consegue achar uns poucos que nem pagam as despesas. E por isso, a família dela vai ficando com mais e mais dívidas. E ela pensa um dia ser professora para conseguir ajudar em casa e tirar o pai dessa peleja. E também uma coisa notável aqui que a gente vê é o francês. Então, primeiro, o pai dela é o inglês já, que já está trabalhando nesse mineração, mas está vindo outro tipo de estrangeiro também, que é o francês, e está trazendo máquinas. Coisas diferentes. Então, vai ser diferente de ficar procurando lá o diamante, remexendo na água. Não, já vai extrair, já sai tudo pronto. Então, se a gente for ver esse livro como um documento histórico, de uma parte econômica, aqui está registrado realmente essa decadência da mineração. E ela mostrando como que era um método de antes e um novo método de mineração que vem. E também isso de criar sociedades para investir dinheiro e tentar procurar mais diamantes que já estavam ficando escassos. E aí 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 E aí